Bom dia! Bom dia! Mas que bom que já chegaram. Ó, vai ser o seguinte, vocês todos vão ter exatamente seis horas. Por isso, o ritmo com que estão acostumados, aquele lance de tempo, de ilha, nada disso vai acontecer aqui. Porque o Chris e eu temos que trabalhar muito e não vamos conseguir fazer isso até vocês tirarem tudo do caminho. Então vamos lá. Beleza, vamos, 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 vamos. Temos um longo dia hoje. Temos que tirar todo esse lixo, remover dois elevadores antigos e tirar mais de uma dúzia de carros com três deles. Você se imagina trabalhando aqui? Que jeito mais triste de começar o dia. Ah, é? Aliás, aqui não tem lâmpadas, Russell. Eu sei. Lembra o que o Chris disse ontem? Que é o meu dever me livrar de todos os carros. Primeiro. Pode deixar. Colocaram a gente pra trabalhar e eu imaginei que fariam isso, só que não achei que seria tão sério assim. Bom dia! Quanto lixo! Vão despejar aqui e levar o que não puderem deixar ou nem vão despejar nada aqui? Olha, Russell, dá pra despejar, mas depende do que é. Quantos caminhões trouxeram? Temos um caminhão aqui. Estamos numa ilha, trabalhando, e temos que terminar em uma semana. Estamos no extremo sul dos Estados Unidos, o que dificulta muito a entrada e a saída do material. Vê se joga toda essa porcaria, joga tudo no lixo agora. Ele tinha uma pilha de lata de lixo velha, tudo zoado. Eu vou colocar alguns equipamentos aqui, e só nesse ponto, nesse canto aqui, deve gerar fácil mil pratas por mês. Tem fios elétricos presos aqui, presos aqui, e parece que foi cortado porque era a tomada do ar-condicionado. Isso é ruim. A parte elétrica tá ficando cada vez pior. Cada vez pior. Aqui tem outro problema elétrico. Aqui tem mais um punhado de fios elétricos soltos. Não tão ligados a nada. Tem uma poça d'água, fios elétricos carregados. Isso é ridículo. Com o perigo elétrico, isso aqui fica bem pior. Se eu encostar nesses fios enquanto estiver pisando nessa água, imagina o que vai acontecer. Isso foi o que o furacão Irma fez. Deve ter mil dólares em ferramentas. Tchau! Eu vou ter que dar um jeito nas lâmpadas aqui, na parte elétrica. Que saco! Preciso de água! Que saco! Preciso de água! Preciso de água! O que tá rolando? Preciso de água. Ai, meu Deus. Preciso do kit de primeiros socorros pra lavar o olho. Polverizei fluido de freio, alguma coisa no olho. Tá queimando pra caramba. Tudo bem? Não, alguma coisa entrou no meu olho. O que aconteceu? Cara, o que aconteceu? Eu tava mexendo nos pneus e, de repente, eu vi um jato de limpador de freio vindo pro meu olho. Eu nem sabia o que era no começo, mas... Tá muito escuro lá atrás. Tá feio. Ah, tá feio. Tá enxergando embaçado, né? Tá embaçado pra c... Parece até que arranharam o meu olho. Sério, cuidado com o spray. Foi isso que entrou no meu olho. Esse jato. Tem limpador de freio por toda parte, Justin. E cada lata custa 5 dólares. E você tem umas 500 latas. O Russell tava limpando, arrumando as coisas. Não conseguia ver porque tava escuro, no breu. E isso foi acionado porque tava sem tampa. Nenhuma lata aqui tem tampa. Acertou direto no olho dele. E isso é parte do problema. Se acontecer com você ou com um dos seus funcionários, cara, já era. Você tá fora. Tô péssimo pelo que aconteceu, mas eu vejo por esse lado. Você pode falar que uma coisa ruim vai acontecer se não tomar cuidado. Aconteceu. Pisamos na bola. E agora, a ficha caiu. Nunca mais vai acontecer, eu garanto. É, seu dia ficou bem mais difícil. E ainda tem que remover os elevadores e o resto do lixo. E com o Russell no pronto-socorro, isso não vai ser fácil. Puxa. Tudo isso pode ir e isso aqui fica. Eu não achava que tinha tanta coisa pra tirar. Mas enquanto a gente trabalhava, mais e mais coisas iam aparecendo. Parecia que não ia terminar nunca. Pronto. Tudo bem se a gente levar isso agora e voltar depois? Essa picape tá cheia, tem que ter uma vazia. Tá bom. Tem alguma coisa errada aqui. Por que eu sou o único na oficina? O que aconteceu? Pelo que eu tô vendo aqui, você sofreu uma queimadura química. Olha pra cima. Isso, assim tá bom. Dá medo, mas é tranquilo. Ai, meu Deus. Eu sei. Sinto muito. Meu Deus. Pensa em outra coisa. O que ela tá fazendo agora? Estou irrigando o olho dele. É muita água. Água de solução salina. Sim, é isso mesmo. Tá mandando ver aí, hein? Precisa, né? O nosso amigo se machucou. Quem? O Russell. Como foi? Tinha limpadores de freio por toda parte. Tava tão escuro lá atrás que apertou o spray e o jato foi direto no olho dele. Isso não é bom, cara. Essa parada pode detonar o olho. Onde ele tá? Preciso ir até o centro médico ou o quê? Não, não, não. Ele tá voltando. Tá tudo bem. Estamos em Key West, trabalhando na Kiss Customs. E apesar do cuidado que temos, essas oficinas antigas podem ser perigosas. Eu tô contente porque o Russell está bem. Ouvi dizer que queria virar pirata, é? Ah, eu queria mesmo. Sabe do que o pirata mais gosta? De whom? Você que pensa, mas é do mar. Sério, você tá bem? É, eu tô bem. Beleza, que bom. Uau, tá indo bem aqui. O Chris e a equipe fizeram um bom trabalho limpando esse lugar. E agora temos que discutir o projeto. A boa notícia é que escaparam. O trabalho duro pra vocês acabou. E o trabalho duro pra eles começou. Vão folgar sem pagamento. E você não vai longe, porque temos que falar de negócios. O Richard sabe o que faz, mas eu tô aqui só há seis meses, então eu quero... Eu quero continuar aqui. Essa é a parte mais difícil. Vazem. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu amo esse lugar. É uma paixão pra mim. Olha, eu tive algumas ideias. Eu acho melhor lá fora do que aqui dentro, hein? É melhor, sim. Vamos comer uns tacos e conversar. Às vezes, quando você tá no lugar, não tem a mesma visão de quando tá desenhando. Então, o que você tá no lugar, não tem a mesma visão de quando tá desenhando. E aí, vamos ver.